E aí galerinha Não existe nada mais desafiador do que acordar às 6 da manhã Com essa chuva deliciosa acontecendo Pra poder ir pra academia Foda de uma coisa dessas Foda né? Pois é Isso é uma das coisas determinantes Pra você atingir aquilo que você quer É você fazer o que é preciso ser feito Independentemente de qualquer circunstância E eu confesso pra você que é muito Mas muito sedutor O desejo de Putz Vou ficar aqui na cama aqui Porque a chuvinha tá tão gostosa Mas Se eu tivesse ficado Isso não produziria o resultado que eu tanto desejo Desejo pra minha vida E é assim que funciona Tudo, 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 tudo Que nós fazemos na nossa vida E que requerem de nós um sacrifício Que requerem de nós comprometimento Disciplina Isso acontece com você Isso acontece com você Daquilo que você quiser E que requer disciplina Comprometimento Constância Consistência Então Então Quer atingir o seu objetivo Faça Independentemente de qualquer circunstância Porque Minha esposa sempre fala assim pra mim Agora meu amor Difícil é só levantar Depois que você levanta Tudo flui Então você pode pensar sempre assim Difícil é só dar o primeiro passo Depois que você der o primeiro passo Tudo flui Depois que você vai conseguir Dar todos os passos que você precisa Pra gerir seu objetivo Beleza? E vamos nós Para mais um dia De muitas vitórias Um beijo no coração E Vamos que vamos Uma aprovação Valeu Brasil!